Cicatrizinho no meu coração, menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros, tudo que ele diz Não tem tempo a perder, eu não preciso mentir Aqui no morro, tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido E eu ligo no seu telefone, tu não atende, eu tô bolado Imaginando onde tu tá, mina, eu tô aqui plantado E eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui